Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rick. Olá, sou o Paulo. Essa é a vó Maria. Fala oi vó. Oi. E aqui nós estamos no canal do Utopia, quem está chegando agora, entra lá no nosso canal, tem vários vídeos, vários vlogs de faxina, dicas, diversões e hoje nós estamos na roça, aqui na chácara da vó Maria, então você vai conhecer um pouco o nosso dia de domingo, tá bom? Então vem com a gente. Pessoal, então aqui no almoço de domingo nós vamos fazer um chester, já vem temperado. Eu temperei aqui umas batatas com pimenta do reino, sal rosa, tem um pouquinho de mostarda também, tá? E aqui numa assadeira um pouquinho de manteiga e água. Então aqui já está o chester. Eu reforcei um pouco o tempero, tá? Ele já vem temperado. Aqui toda a nossa batata já temperada. Agora vai para o forno e vamos ficar de olho quanto tempo vai de forno. Isso vai depender do seu forno, tá gente? Só que nós vamos tomar o nosso cafezinho da manhã, com esses dois pães aqui da padaria Sequeira que a gente encontrou lá no centro de Cravinhas. Aqui é leite, não é de caixinha, tá? É vaca. Leite é de vaca. Tirado da teta. Da teta da vaca. E o cafezinho moído na hora. É daqui o café, né vó? A vó plantou, colheu, como que é? Não, é... plantou, colheu, é... Limpou, torrou. Limpou, torrou e moeu. Moeu e fez café para nós. Fez café para nós. Então... Vamos fazer um adendo, irmã Lenissa? A vó não coloca os fiapos no café. Não coloca, é só café, viu? Só café, pretinho, pretinho. Então vamos lá saborear esse cafezinho. Aí, para quem fala que nós somos Nutella, ó, aqui também é raiz, viu? Fogãozinho lenha. Aqui tem uma carninha moída para fazer um macarrão. Aqui sempre a chaleira com água, né? Fazer um cafezinho. Aqui nós temos feijãozinho. E um arroz também. Então, e aqui o cafezinho, né, gente? Que fica aqui do ladinho, para não queimar. Daqui a pouco a vó vai colocar isso aqui para cozinhar, mas não na pressão. Porque aqui no fogão a lenha, cozinhando aos poucos. Fica o dia inteiro aí no fogão a lenha. E esse feijão foi colhido aqui na roça, aqui na chácara. E aqui o nosso forno, que o nosso Chester está aí, ó. Cozinhando. Só isso daqui é o macarrãozinho da avó, que ficou pronto, ó. Carne moída. O macarrão parafuso. Delícia. Aqui é o feijãozinho que ela está fazendo no... Desde manhã, aqui sem ser na pressão. Aqui o arrozzinho ficou pronto, ó. Tudo no fogãozinho a lenha. Aqui o nosso Chester, né, ficou pronto. Joga umas batatinhas, uma saladinha de alface. Ficou o forno? Forno a lenha. Ficou desde manhã, tá, gente? Não sei o forno a lenha. Ficou desde manhã no forno a lenha, com muita lenha no fogo. Ó, e aqui é tilápia, né? Filete de filá. Filete de filá. Filete de filá que a gente pegou ali no pesqueiro que tem aqui perto. Também tem o suco da avó de limão com gengibre, que é super famoso aqui na região. Suco de maracujá natural. E o refrigerante, que também não pode faltar. Então, pessoal, nós vamos almoçar agora.